Música Meu nome é Rafael e eu fiz até de jogo com Vitória Pra mim foi um tempo muito desafiador, foi um tempo muito bom Tempo que eu realmente pude crescer, pude conhecer a Deus realmente Pude fazê-lo conhecido, então assim Foi um tempo também de crescer em relacionamento Na maneira como me relaciono com as pessoas Na maneira como eu me vejo e como eu enxergo o mundo Foi um tempo realmente de muito crescimento E eu sou muito grato a Deus por poder ter o privilégio de ter feito a minha TED aqui De poder ter conhecido as pessoas dessa base, os obreiros dessa base Que me ajudaram em todo o tempo, que me apoiaram em todo o tempo Então é muito gratificante pra mim poder dizer que eu fiz parte de TED em jogo com Vitória Música Uma mentira que se despedaçou e então caiu Música 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 Música